Era tão simples um beijo de tarde E um olhar que dissesse estou aqui Do que vale um carro e uma chave Se só me levam para longe de ti Era tão simples um gesto que marca Não preciso de nada só de ti Do que vale um relógio de marca Se as horas passam e nunca estás aqui Porque o dinheiro já não vale nada Apenas quero sentir-me amada Enquanto esperam valores e flores Fico à espera sem nunca sentir Nada O pelo já reside no teu encanto E eu penso em ti quando deito e me levanto Portanto quando te ofereço flores É a forma que arranjo de mostrar que sou banco Porque palavras sem atos não contam E eu já gastei as minhas te garanto E há tanta coisa que o dinheiro não compra Mas para nós essas coisas custam tanto É que às vezes Parece que te custa desfrutar a minha companhia Sem querer saber de onde vinha Com quem ia e eu atendo e te digo estou na via Tu com um tom de ironia Me respondes mesmo Hum, já sabia Mas assim se já sabias me perguntares para quê Só para ver se te mentia Estás a ver eu tenho essa tua mania De duvidar tudo o que eu faço Eu pusei um vestido dentro do guarda-fato Não quero te iludir com a marca Aprecio o ato E se eu estiver longe Eu estou a fazer o que eu faço bem E se tu achas que eu quero te iludir com vandores Tu não sabes o valor que tu tens Eu sei que o dinheiro para ti não é nada Apenas quero sentir-me amada E as minhas promessas não nos levam longe Fico à espera sem nunca sentir Nada Eu bem que tento mas não dai Porque não vemos solução em nada Eu tento, aguento mas não dai Nossa paixão não vai acabar Eu bem que tento mas não dai Porque não vemos solução em nada Tento, aguento mas não dai Nossa paixão não vai acabar Nada Ai, nada